Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Segunda-feira estamos começando a nossa segunda semana da campanha Rede Amparo Responde. Pessoa com parte do que pergunta e a Rede Amparo responde. E a nossa pergunta de hoje é sobre tremor. É uma amiga da Rede Amparo que nos enviou uma pergunta falando, perguntando se quem no momento do diagnóstico não tinha tremor pode ter tremor mais tarde. Bom, a gente precisaria de uma aula completa para falar de tremor, mas a nossa proposta aqui é sempre fazer respostas diretas e rápidas, certo? Então, a gente tem que, o tremor muitas vezes ele é o primeiro sintoma que leva a pessoa com Parkinson a procurar um neurologista. Muitas vezes já existem outras alterações da doença, a gente já comentou isso. Às vezes existem já alterações que a gente chama de não motoras, como alteração do sono, como alteração do intestino, mas que a pessoa vai, como ela vem vindo lentamente, a pessoa vai achando que aquilo é natural. Então, ela tem o intestino preso, por exemplo, ela acha que isso faz parte da natureza dela, ou ela não dorme bem, ela acha que isso faz parte da natureza dela e não procura assistência. Os movimentos podem ir ficando mais lentos também, mas como a doença de Parkinson, ela é mais prevalente, ela é mais frequente em pessoas mais velhas, então a pessoa vai ficando mais lenta e também vai achando que isso é do envelhecimento. Às vezes o tamanho do passo é do canto menor e as pessoas vão assumindo isso como do envelhecimento. Quando aparece o tremor é que as pessoas ficam mais preocupadas e muitas vezes isso que a leva procurar um neurologista, certo? E o tremor, então, ele é associado com a doença de Parkinson. A questão é que o tremor, ele não é o sinal que a gente chama de principal, o sinal cardinal da doença de Parkinson, o cardinal quer dizer o mais importante, o central. Na verdade, para o diagnóstico da doença de Parkinson, a alteração mais importante que ela tem que estar presente no momento do diagnóstico é o que a gente chama o sintoma de praticinesia, que é essa lentificação para iniciar e para completar os movimentos, certo? Então, o tremor, apesar de ele ser visualmente mais notável, ele não é o sintoma principal da doença de Parkinson. O sintoma principal, que é o pilar para que se faça, de fato, o diagnóstico, é essa lentificação do movimento. E a pessoa pode nunca vir a ter o tremor, então ela pode desenvolver o que a gente chama de um quadro mais rígido, acinético, ou seja, ela tem mais rigidez muscular, os músculos ficam mais tensos e ela fica mais lenta, ou ela pode ter um quadro onde o tremor é mais predominante, tá certo? Então, não necessariamente uma pessoa que não teve o tremor no início, ela vai ter o tremor por uma fase mais avançada. Talvez o tipo de Parkinson dela seja um tipo mais rígido, acinético e ela nunca venha a ter o tremor. Como também é possível que uma pessoa que comece com o tremor, quer dizer, que vá ao neurologista porque notou o tremor e isso tenha facilitado o diagnóstico da doença de Parkinson, depois de alguns anos esse tremor vai desaparecendo porque o quadro vai mudando, a pessoa vai ficando um pouco mais rígida e isso vai reduzindo o tremor. Um outro ponto importante para nós falarmos sobre o tremor também é que o tremor, mesmo dentro do Parkinson, ele pode ter características diferentes. Então, o tremor bem característico da doença de Parkinson é aquele que aparece quando a pessoa está com a mão ou está com o pé descansando, parado, a gente chama de tremor de repouso. E quando a pessoa começa a fazer um movimento, esse tremor desaparece. Então, é um tremor, a pessoa, por exemplo, está conversando, a pessoa está em televisão, a pessoa está sentada no carro e, de repente, a gente observa que a mão ou o pé começam a tremer. E muitas vezes, quando a pessoa mesmo percebe que está tremendo, ela, por exemplo, ela fecha a mão, ela aperta a perna, ela segura alguma coisa e o tremor desaparece. Por isso que a gente chama esse tremor de tremor de repouso. Na doença de Parkinson também, a gente tem um tremor que a gente chama de postural. Que, por exemplo, quando você fica com a mão barada assim ou assim, é que o tremor aparece. Quando está em repouso, não aparece, mas a gente chama de tremor postural. Quando você coloca a mão numa determinada postura, é que o tremor aparece. E, por último, a gente tem um tremor, que ele não é característico da doença de Parkinson, mas algumas vezes ele pode, quando ele está associado, que a gente chama de tremor de intenção. Ou seja, é um tremor, o contrário do que repouso. É um tremor que aparece quando a pessoa vai fazer um movimento. Tá certo? Então, muitas vezes, inclusive, a gente tem que diferenciar. A pessoa pode ter um tremor de repouso, ou seja, ela tem esse tremor já de base quando a mão fica parada. E quando ela vai fazer um movimento, esse tremor se acentua. Então, você teria uma somatória entre esse tremor típico, que é esse tremor de repouso, mas que em pouquíssimos, em alguns casos, ele pode também estar associado ao que a gente chama de tremor de intenção. Então, quando ela vai, por exemplo, pegar uma colher, pegar uma caneta, esse tremor de repouso aparece, além do tremor de repouso, aparece esse tremor também de intenção. Então, o tremor é um sintoma complexo, é uma alteração complexa. Eu vou deixar para vocês, então, o artigo que está aqui fundamentando a nossa resposta. É um artigo só sobre o tremor, que fala sobre todos os tipos de tremores do Parkinson, e que ensina como diferenciar esses tipos de tremor. Mas, respondendo, então, a nossa amiga, alguém que não tem tremor no início do diagnóstico, possivelmente, ele não vai se envolver. Se ele progredir para um quadro, de fato, mais rígido, acidente, ou seja, onde o predomínio seja da rigidez e seja dessa praticinesia, dessa lentificação de movimento, possivelmente, ele não vá desenvolver esse tipo de tremor, que é característico da doença de Parkinson, que é o tremor de repouso. Certo? Em alguns casos, mais caros, ele pode vir a mudar de quadro, mas, na maioria dos casos, é possível que a pessoa continue, tenha Parkinson, mas que nunca vá, o tremor nunca vá ser a manifestação principal da doença. Espero que vocês tenham conseguido me acompanhar. Então, muito obrigada. Até amanhã com uma nova resposta.